Não gravou? Não gravou? Não, era que a gente gravou, sim. Boa tarde, gente. Boa tarde. Nosso tema hoje é sobre quem é negro e quem é branco, desempenho escolar e classificação racial dos alunos. É uma pesquisa feita por Marília Carvalho em 2005, mas antes de começar a gente queria fazer uma dinâmica só para refletir. Tem uma lixeira aqui. Vou dar uma bolinha para a Marcela. Marcela, vamos ver onde você estava. Você também tenta... Vai. Não tem muita explicação. O que vocês entenderam mais ou menos da dinâmica? E uma acertou, a outra não acertou. Por que ela acertou? Porque ela estava mais próxima à lixeira e tem uma visibilidade maior. Ela está mais distante de uma defesa. Não é uma visibilidade maior. Mais ou menos sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sobre privilégios, sobre o porquê. Ela está na frente. Pode ser tanto questão socioeconômica, educacional, familiar. E a aula atrás está menos privilegiada. Sim. É uma pesquisa feita em 2005 numa escola principal de São Paulo. Com crianças das 4 primeiras séries. Primeira, segunda, terceira e quarta série de ensino fundamental. E a Marília queria entender de que forma a classificação racial feita pelas professoras interferia no desenvolvimento escolar das crianças. E aí ela passa um questionário para as crianças e para as crianças se auto decorarem. E aí pergunta de que com vocês são e de que raças vocês pertencem. E dá o mesmo questionário para as professoras. E aí é visto que a classificação feita pela professora, na maioria das vezes, não é a mesma que os alunos se auto declararem. E a gente vai explicar melhor depois do porquê que isso acontece. Eu vou passando o fechamento e aí eu vou ler. E aí conforme eu vou lendo a gente vai explicando um pouquinho. Que isso fica mais por dentro do texto para ajudar também na pergunta. E basicamente o estudo que ela fez, ela está desde 1999, estudando isso. Que é o fracasso escolar das crianças nas 4 primeiras séries de ensino fundamental. E em 2005 saiu esse texto e essa pesquisa. A gente vai falar sobre isso. Sobre o fracasso e a evasão também. E a gente vai ver que na maioria das vezes a evasão e a repetência é em meninos. O texto apresenta resultados de uma pesquisa sobre o fracasso escolar de meninos nas 4 primeiras séries do ensino fundamental. E aí eu tentei pesquisar um pouco mais o porquê de ser menino. E aí eu li bastante sobre que além da mídia, na maioria dos lugares, homens são vistos de forma negativa. Seja como violento, seja como bagunceiro. E aí tem um pouco de relação com isso. De ser menino, os que tem mais evasão, tem mais repetência, tem um menor desempenho na escola. Isso aí, gente, os dados oficiais. Assim, os meninos evadem mais, tem mais problemas. As meninas realmente acabam sendo mais estudiosas do que os meninos. A questão é que o machismo, ele também afeta os homens, né? A questão é que o machismo, ele também afeta os homens, né? A gente chora, o homem vai trabalhar, homens, 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 aquilo. Também afeta eles e isso reflete... Isso também são vítimas. Sim, e isso reflete muito na questão escolar, no desempenho escolar. E começa desde novo, né? Os índices de evasão têm sido mais altos para crianças do sexo masculino, em especial de meninos negros. Aí é um pouquinho do que a gente comentou. No âmbito da escola, a classificação racial não estava relacionada apenas às suas características físicas e a seu estado socioeconômico, mas também a seu desempenho escolar, como uma associação, por parte das educadoras, entre pertencimento à raça negra e problemas de desempenho. No texto, fala que as professoras, elas tinham tendência a escurecer quem tinha um desempenho ruim, desempenho ruim na escola, e quem tinha um bom desempenho, a tendência era clarear esses alunos. Vamos explicar quem quer escurecer e clarear, porque eles não... Eu tinha criticado, mas eu não sei se eu vou achar. Na questão do texto, escurecer é de... na questão racial mesmo, né? De... ele tem um desempenho e pertence à raça negra. Não é... não deixar... Dejoratifar esse alunos. Exatamente. Então, assim, em relação, por exemplo, em relação ao que a avaliação, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, a Laís, tá? Na avaliação dos alunos, tá? A Laís poderia ser considerada negra, por exemplo. Mas eu, como professora, se eu tivesse nesse quadro aí, pela Laís ser boa aluna, eu diria... Não, a Laís é branca. Eu teria uma tendência de clarear. 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 O desempenho dela. O desempenho dela. O desempenho dela. Entendeu? Entendi. É muito doido mesmo que o homem fosse branco, se fosse mau, a tendência é que a professora é que a gente conhece esses alunos. A gente tá repetindo até os termos que a gente... Não, a gente faz isso sem querer. Gente, até os termos que a gente usa, denegrir, denegrir é um termo racista, e a gente usa como uma forma, né? Ruim. Sendo que... Vai, vai buscar. Assim, tá. Não falam nem que a gente conhece, é neguinho ou neguinha? Não, mas não é disso que a gente tá falando aqui, não. A gente tá falando de julgar a pessoa negra, achar que a pessoa... Ser mais burra, né? Ser mais burra, né? É. É colocar a pessoa preta como se fosse uma pessoa burra. Pode estudar. Então, mesmo se a criança... Eu dei o exemplo da Laís, ao contrário, né? A minha tendência, a tendência da professora seria branquear a Laís, mesmo ela tendo... Mesmo ela tendo... É... Características de... De negra, a tendência seria... Não, não. Aí a professora tava dizendo, não, mas a Laís... A Laís é branca. Sim. Não, assim... Ué, mas que engraçado. O pessoal achou que ela era... Ela própria se acha negra. Aí a gente não tinha aí no pará. Não, mas eu achava branca. Né? Então, a percepção da cor. Entendeu? A ideia da percepção da cor. Então, ela tá dizendo que é uma coisa muito interessante nesse trabalho da Marília, né? Como que a cor, ela é construída socialmente. A gente vai falar também. É, mais ou menos isso. Uma percepção... Quem é um bom aluno, escurece quem é um mau aluno, percepção. Aí a gente começa aí agora. O conceito de raça adotável é o de raça social. Isto é, não se trata de um lado biológico, mas de construtos sociais, formas de identidade baseada numa ideia biológica e errônea para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. Ou seja, biologicamente, não existe divisão de raça. Raça negra e raça branca. Existe raça humana. Essa questão de raça negra e raça branca foi construída por decorrer da nossa história, né? É, antigamente existia a raça negra, que era raça escravizada, que era raça, é... que era lista negativamente pelas pessoas, que não tinham privilégios. E os brancos eram os privilegiados, eram de longe dos pretos, eram os que vendiam os pretos por mercadoria. Então, biologicamente, não existe raça, raça negra e raça branca. Existe a raça humana. Inclusive, no contexto, as crianças, elas, quando foram questionadas, muitas delas, elas ficavam, tipo, sobre, ah, qual que é a sua raça? As pessoas, como sabiam... Eu respondi, elas questionavam a própria pergunta. Ah, mas como assim a minha raça? Como assim a minha cor? Sim. É, pessoas que eram de descendência oriental, elas não se consideravam. Elas só falavam que elas eram párguas, porque elas não entendiam muito bem. Elas não falavam que elas eram de origem japonesas, era essa questão da etnia. E aí, esse conceito de raça, de etnia, de origem, ele vai vir com as crianças só lá do ensino fundamental 2, eu acho. E aí, também falando no texto, as crianças que tiveram mais dificuldade foram as crianças de primeira e segunda série, que são as crianças que ainda estão construindo essa questão social e racial. E as crianças de terceira e segunda série conseguiram responder, mas... Isso não é uma coisa objetiva, né? Sim. Você ser negro ou ser branco, não é objetivo. Você tem percepções subjetivas dependendo do lugar social que você está e que a pessoa que está sendo classificada está. Sim. Isso é muito doido. Eu vejo isso, assim, é muito comum. As pessoas, a gente branqueia isso por essa pessoa. Machado de Assis é um ótimo exemplo. Oi? Machado de Assis. A gente já viu como é um gênero. A gente viu, um gênero é assim. As pessoas embranquecem, mas a gente tem que ficar negro, gente. Só porque o cara é um gênero de tudo. Pelo amor de Deus. Tem gente que nem sabe. É, tem gente que não sabe. E ele é negro, né? Consegue ler? No Brasil, a classificação racial apoia-se tanto na aparência, como a cor da pele, quanto no status socioeconômico da pessoa. A gente vai reparar também que algumas professoras tendem a se crescer também, as crianças que têm que viver só de um gênero. A classificação racial no Brasil é fluida e variável, com a possibilidade de se ultrapassarem ou em decorrência da combinação entre aparência e status social. Ou seja, a cor é um dos elementos que se lança na construção das relações sociais. Então, essa questão das relações e da relação da raça tem não só a ver com a cor, mas com o status socioeconômico e com o desempenho na questão da escola. O pertencimento racial não tem que constituir um dado que não estava na vida das pessoas. É possível que na sua trajetória, há de mudanças no processo de classificação do povo. O que é? Por isso, porque você pode mudar seu status socioeconômico ou aparência e você... O que a gente também falou sobre a questão de ser uma coisa construída. A criança que respondeu a sua foto na primeira e na segunda série, por exemplo, ela pode ser negra e ter respondido que ela é branca ou parda. E aí ela não tem noção do que ela está escrevendo ali. No decorrer do tempo ela vai saber o que é, vai entender, vai se auto-classificar de outra forma. Então, por isso que fala que é um dado imutável, porque hoje a criança pode se auto-classificar... E não é um dado imutável, né? Não é um dado imutável. E depois ela pode perceber o que a cor realmente pertence. E não tem realmente, né? Sim. Tem uma parte do texto que as crianças falam que a cor da pele é a cor do lápis de corpo, que é o salmão. Vocês teriam ideia da inocência da criança, entendeu? A minha mãe fez um experimento com a minha tia, com o pai de mãe também, professora. E aí a minha mãe fez pedagogia também. E aí eu fiz uns 12 anos, ela fez um experimento comigo, com o meu primo, que é filho dessa minha tia. E com dois amigos dele, que era o aniversário dele, sendo que os três são negros. Ela fez até com a minha irmã. Eu sou branca, né? E minha irmã também é branca. E aí quando ela veio perguntar a cor, a cor de pele, o amigo do meu primo pegou a cor marrom, né? E o meu primo, tanto eu quanto o meu primo, pegamos o lápis de cor de pele. Porque desde pequena a gente ensinou a cor de pele. E depois se ela fez isso, a gente nunca mais se esquecia. E aí, nossa, é difícil ficar na cabeça. E aí o texto fala que essa questão de pegar o lápis de cor de salmão e dizer que é a cor de pele, é o que mostra a branquitude, né? Que é estabelecida na... Reafirma, né? Reafirma a branquitude na nossa... Como ser impregnada, né? E essas coisas... Eu sempre escutei, tipo, eu pegava esse lápis de cor, mas tipo, olhava pra minha pele e falava, cara, senão ela não ficou. Aí minha mãe uma vez falou pra mim, Lucas, para com isso, porque senão ela não ficou, isso é bege. Ela falou pra mim, eu falei, tá, mas o que é bege? Ela falou, Lucas, uma cor qualquer que não é a cor da sua pele. Ponto, eu já entendi daí. Desde esse momento eu falei, cara, não é. Aí eu sempre dava preferência pro x de cera marrom, pro lápis de cor marrom. Aí também depois a professora trabalhou a história do menino marronzinho na sala, entendeu? Que reafirmou bastante também essas características, principalmente de pele. Entendeu? A renda faz diferença para o desempenho escolar dos alunos na escola. É, desempenho escolar, é importante ressaltar que quando as professores foram conversadas, né, sobre como elas avaliavam esse desempenho, elas disseram que era sobre a relação dos alunos em seu cotidiano, ou seja, como eles davam com os outros alunos e com elas, né, comportamento em geral, ausências e na própria avaliação, ou seja, nas notas, nas atividades. E eu não preciso nem falar que a área tá diferente, porque quando a gente não tem problema com despesas, a gente consegue, né, bem mais facilmente sentar pra estudar, fora que a gente consegue ter uma estrutura familiar melhor pra estimular os estudos. Nem que seja pra mãe pegar e fazer uma tarefa. Daí, quando você tem problema com despesas, provavelmente não vai acontecer. É, então isso daí, por exemplo, é uma, é uma associação lógica, né, mas podem existir exceções. Sim, eu, sim. Mas por conta dessa, dessa lógica, você já olha assim, a menina é pobre, hum, não vai ser tão inteligente. Sim, é também uma questão de, um exemplo, um exemplo simples, é, a família que tem a melhor condição, ela consegue, se o filho tem dificuldade, não consegue pagar uma explicadora, né, pro filho estudar fora da escola, a família do pobre não. Normalmente tem que estar, é, preocupado em trazer o básico dentro de casa e só. E normalmente, a família que é melhor remunerada é porque estudou, né, correu atrás disso. Existe essa relação, lógica, apesar de existir, com três anos, existe exceção. Mas aí, quando existe exceção, assim, na minha casa, nada de uma casa. É, 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 ou então, ou então é, é visto como, como uma, com espanto, com curiosidade, né. Na minha casa, minha, minha mãe e minha tia eram professores primários. Então, eu cresci nesse ambiente, elas comentando, elas a vida inteira trabalharam em escolas públicas, né. E elas, eu ouvi elas comentando isso, entende? Sim, dá vontade. Nossa, pobrezinho, olha, ele veio pra colégio com a roupinha toda velhinha, mas a família cuida. E você, olha, é ótimo. Elas ficavam espantadas, entendeu? Então, assim, elas reconheciam que o menino era bom, mas era um espanto, porque ele era pobre e era negro. Ou seja, não, não é exterável. É esse tipo que a criança tem, né. E quando tem essas exceções, tem que ter cuidado também. Porque daí a gente, às vezes, cai no escudo de meritocracia por causa de um, né. Exatamente. Sendo que não, sendo que a maioria não é assim. São exceções, exceções. Eu, por exemplo, eu sempre estudei na escola pública. É, eu lembro claramente, a minha mãe sempre foi mãe só, mãe solteira. É, ela trabalhava de segunda a sexta, minha mãe saía às sete horas da manhã, de casa. Chegava às seis e meia, sete horas da noite. Eu que cuidava dos meus irmãos, dava banho, colocava pra escola. E a minha mãe trabalhava de segunda a sexta em casa de família. E aos sábados, ela pegava um outro bico pra pagar o explicador pra gente. Porque ela não conseguia, ela não dava conta de tudo, sabe. De fazer as coisas dentro de casa. Ela dava conta de muita coisa. É, e tipo assim, aos sábados, ela trabalhava um dia inteiro. A minha mãe tem quatro filhos. Dois meninos e duas meninas. E aos sábados, ela trabalhava mais pra pagar uma de reforço pra gente. Porque ela via a necessidade, né, da educação, minha, dos dois irmãos. Os meus dois irmãos mais novos estudaram em escola particular. E eu e a minha mãe sempre estudaram em escola pública. Mas ela sempre se desdobrando em mil, sabe. Pra valorizar a educação. Principalmente porque nós éramos uma família periférica, entendeu. E a única salvação seria a educação. Entende. Hoje os dois irmãos já estão no ensino médio. Eu já frequento uma universidade pública, entendeu. Ela sabe o esforço que ela passou pra chegar até aqui. Hoje ela veio pro trabalho e me desdobre em mil também. Pra poder me manter aqui nesse local. Que é um local de referência pra ela principalmente. Porque se não fosse pela minha mãe, eu não estaria aqui. Eu ia pra explicadora com todo gosto. Porque eu vi o esforço dela, sabe. O que ela passava, entendeu. O que a minha mãe passou, eu não desejo pra ninguém. Entende. Pra pagar nossas aulas de reforço. Porque a minha mãe pagava mais de 300 reais. Na época, tipo, em 2013, 2014. 300 reais era muito, muito dinheiro, entendeu. Principalmente pra tirar de uma mãe solo. Que os pais não davam nem ali. Por isso que hoje eu vou tocar o valor da minha mãe. Meu pai, meu tio, meu padrasto. Que toma na tarraqueta. É mais a minha mãe. Porque eu sei que todo esforço que ela fez hoje. É compensável pra ela e pra mim. Sim. E é claro que não é generalizando. Mas, normalmente, numa família que não tem uma pessoa referência. Que tem diploma, que faz a faculdade. Isso tenta não acontecer. Não dá tanta importância. Né. Aconteceu num ciclo. É um fim, né. Quer só terminar no ciclo fundamental. Quer terminar no ciclo médio. E depois... Construir emprego de carteira assinada. É. Ou então... Não é... Diminuindo. Mas vai ser manicure. Vai ser levantados. E aí tá bom. Né. Aquilo tá bom. E... Leu outros textos também. Eu vi que... Mesmo que numa escola boa. Um aluno negro. Um aluno branco. Que tenha a mesma renda. Boa. Uma renda boa. O aluno negro continua tendo a... O desempenho menor. Que o aluno branco. Isso com a mesma renda. Na mesma escola boa. E na mesma escola boa. Por quê? O aluno que é negro. Sofre. É. Bullying. Às vezes. Ele pode até dizer que aceita. Que... Ou pode brincar junto. Mas é uma coisa que machuca. Que dói. É. E aquilo vai... É. Fazendo com que ele tenha menos vontade de estar na escola. Né. E que... Acabe influenciando o desempenho dele na escola. Tá. Aqui tem um quadro. Que é sobre isso. Sobre a renda. É. Tá no texto também esse quadro. Mostrando. É. De cinco a dez salários mínimos. Dezenove alunos estão no reforço. De dez a vinte salários mínimos. Quinze alunos estão no reforço. E mais de vinte salários mínimos. Apenas quatro alunos estão no reforço. Ou seja. É uma coisa que realmente faz diferença no desempenho do aluno. A renda. Em todas as regiões. Os alunos declarados de raça cor preta. Apresentam um desempenho inferior. Comparativamente aos demais alunos. Então. Os alunos negros. Eles têm. Desde sempre. Uma falta de estímulo. Por parte dos professores mesmo. E a gente vê isso. Tem até esse trecho aqui. Né. Eu vou ler. Não pode ler. Tem uma professora que foi entrevistada. Ela. Ela falou isso aqui. E eu vou ler pra vocês. A Jota. É pardinha. Tem o cabelo ruim. Hein. Aqui. Esse menino aqui. Eu vou colocar. Pá. Para você saber que é pardo. O Jota. A mãe dele é bem preta. Retinta. Mas ele é branco. Fazer o quê? A mãe dele é bem acentuada. Cabelo ruim mesmo. Daquilo bem bombril. Mas ele deve ter colocado. Cabo branco. A L também é branca. Esse L. Eu classificaria como preto. Como dizia minha bisavó. Minha bisavó era dona de escravos. Então na minha família. O preconceito era muito forte. Pro meu pai. Preto. Pra ser bom. Tinha que ter alguma coisa de branco. Pelo menos a alma. Você lembra disso? Tipo. Uma professora falou isso. Nesse. de estudo que a Maria ela fez. Então a gente vê que. Esse estudo é de 2005. É um pouquinho antigo já. Eu acho que hoje. Dificilmente. Alguém falaria isso. Alguém falaria isso. Sim. Aí ele também diz que. Mas pode. Eu ia pensar ainda. Não falar. Não falar né. E a gente vê né. Essa falta de estímulo. Essa questão de embranquecer. Né. De. Escurecer a pessoa. Pelo desempenho escolar. E. Isso é uma questão social totalmente. É uma estrutura social. Que só se vai. Com. As mulheres orientadas. Vai mudar com. Na base. Na base. E aí. Formulando um sistema social. Por isso. A gente tem que. Sempre reafirmar a importância das cotas. Né. E. Entender.